Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, restante equipa, colegas deputados, vim a colocar-lhe quatro temas. Um tem a ver com o IC11, o segundo a extensão da linha vermelha do metro de Lisboa, o terceiro o presumível aumento do tráfego aéreo no aeroporto Humberto Delgado e o quarto o programa Primeiro Direito. Sobre o IC11, é importante, é estratégico para a região oeste, está previsto no PNI 2030. Entregámos recentemente uma pergunta regimental que o Sr. Ministro, através do Sr. Gabinete, respondeu em maio, referindo que os estudos ainda não têm programação definida. Aquilo que eu queria perguntar hoje é se à data de hoje já há uma programação definida para o estudo do IC11. Extensão da linha vermelha do metro de Lisboa. Nós sabemos que esta é uma obra estruturante, está previsto financiamento no PRR. O Sr. Ministro já falou sobre essa matéria hoje. A litigância que possa existir, se não tiver efeito suspensivo, acho que o interesse público deve sobrepor-se a essa matéria. Portanto, aquilo que era importante reafirmar era o compromisso do atual Governo com a necessidade da expansão da linha vermelha do metro de Lisboa. Terceiro ponto, o aumento presumível do tráfego aéreo do aeroporto Humberto Delgado. Com o anúncio da construção do novo aeroporto Luís Vaz de Camões, foi também anunciado que iria existir um aumento do tráfego aéreo de até 45 movimentos por hora. Ora, recentemente a Associação Ambientalista Zero veio trazer-nos um estudo de impacto na saúde pública, neste caso da saúde humana, e aquilo que eu queria perceber é que no grupo de trabalho está previsto a criação desse grupo de trabalho e a constituição do mesmo com a integração da APA nesse grupo, e a nossa pergunta é saber se a avaliação de impacto ambiental está prevista a realizar, uma vez que esta é uma matéria que nos preocupa também. Candidaturas ao primeiro direito. Os municípios fizeram estratégias locais de habitação, apresentaram candidaturas, falo do caso concreto do município de Arruda dos Vinhos que apresentou candidatura até 31 de março para ter financiamento no âmbito do PRR, parece que não foi contemplada, a pergunta que se impõe a esclarecer de uma forma cabal e concreta e objetiva é o que é que os municípios podem ter de expectativa se o orçamento do Estado servirá para acomodar esse financiamento. Finalmente, dar parabéns ao Sr. Ministro, porque teve o arrojo e a capacidade de continuar o trabalho que já vinha sendo feito pelos seus antecessores, e isso é de saudade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.